Eu passo a vida recordando De tudo quanto aí deixei Cachoeiro, cachoeiro Vim pro Rio de Janeiro Pra voltar e não voltei Mas te confesso na saudade As dores que arranjei pra mim Pois todo o pranto dessas mágoas Ainda irei juntar as águas Do teu Itapemirim Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai que saudade dessas terras Entre as serras Doce terra onde eu nasci Onde eu morava O muro alto laranjal Meu flamboaian na primavera Que bonito que ele era Dando sombra no quintal A minha escola A minha rua Os meus primeiros madrigais Ai como o pensamento voa Ao lembrar a terra boa Coisas que não voltam mais Meu pequeno cachoeiro Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai que saudade dessas terras Entre as serras Doce terra onde eu nasci Meu pequeno cachoeiro Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai que saudade dessas terras Entre as serras Doce terra onde eu nasci Doce terra onde eu nosci Onde eu nasci Doce terra onde eu nasci Doce terra onde eu nasci Obrigado.